Fala minha rapaziada, é o seguinte Fala minha rapaziada, é o seguinte São duas horas da tarde Tô burro tá aqui dormindo aqui no quarto Cês sabem que ele gosta muito de me trollar Já me trollou duas vezes Esses últimos dias E não vai ficar barato assim não Pelo amor de Deus Vou dar o troco a esse vagabundo É o seguinte Cês sabem que o burro também é tarado e mulher, né? Mas só que dessa vez não vai ser mulher Eu tô com um amigo meu aí Que ele é homossexual Eu vou botar pra lá acordar Toguro Farrendo cabarelo, desmantê-lo Fica olhando aí, pelo amor de Deus Se vocês querem mais vídeos trolando Toguro Deixa o like aí, pelo amor de Deus Enfia o dedo no like Eu falo mesmo assim Eu não sou acostumado a fazer dele vlog Vocês viram algo assim não, pelo amor de Deus Então é o seguinte Se vocês querem mais vídeos trolando Toguro Deixa o like Se inscreva no canal, pelo amor de Deus Fica olhando, fica olhando Toguro tá dormindo O cara tá ali fora Aí eu desmantê-lo agora Liga o ar Estourou pro Brasil aqui, olha Eita Olha, quem vai fazer a atuação, olha Estourou pro Brasil Boa tarde, bebê Você apresenta pra galera? Oi, Brasil Boa tarde, eu sou o papazinho do Caicol Ah, isso, quase que nós não levamos Quase, né, querido? Escuta, meu amor, é o seguinte Toguro tá lá no quarto dormindo E eu falei pra ele que ia arrumar uma mulher pra ele Uma gostosa Certo Ele tá lá deitado só de cueca Daquele jeitinho que tu gosta Ai, eu tô passada Olha, tu vai chegar lá Tu vai ativar o seu modo Vai liberar Vai liberar um homossexualismo LGBT Certo Vai liberar Vai mostrar a minha bandeira Vai mostrar a bandeira É Representa Chega lá, lambo o vidro dele Pula pro cima dele Quem tá mandando sou eu Tá bom Viu? Chega lá Leva não, leva o bufete Não, você não gosta de apanhar na cara? Você não é cachorra? Você não gosta de apanhar? Eu sou a minha tímida Eu sou a minha tímida Isso quando ele sobe em cima do cacete, hein Escuta, é o seguinte Ele tá lá no quarto Vamos lá agora Eu vou chegar bem caladinho Eu vou sair sobre em cima dele Aí começa bem devagarzinho Bora lá Não, não Fique tranquilo Relaxe Olha Relaxa com mim, meu Deus do céu Olha a bundinha dele, ó As paredes É onde? Espera aí Pxiu Não vale não, pelo não Pelo não, pelo não Pelo não, pelo não Tá aqui, ó Chega lá, pelo não Meu Deus, o que é isso? Beijo a ele, hein Fica à vontade, fica à vontade, vai Baixa, 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 baixa Vai Fica à vontade, faz teu nome Se deita aqui do lado dele, dá um cheiro nele Fica à vontade, faz teu nome Pode se deitar aqui Vai 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 Por isso, Viando Não, pô Você não pediu a mulher pra tu, mas se deita com o cara A mulher vai terminar de fazer uma putaria contigo O que é isso? Tu não pediu a mulher pra tu, véi? Vem cá, dá um cheirinho nele, vem cá Não, tu não pediu a desmantelar aí pra tu, véi? Você não disse que ele não ia se acordar, seu canalha? Você não Ele que se precipitou demais Por isso aí Você não deixou nem a mulher dar uma lambida no seu ouvido, nada, véi O que é isso aí, pô? Tá gravando vídeo pra onde? Tu não gosta de me trollar, porra? Tu não gosta de fazer uma trollagem comigo? Chegou a sua vida aí, a galega dessa, gostosa, graúda Vem que ele mandou assim, para que eu sou timida, ó Olha, pegou a tua golação com o cueca aqui, ó Desmantelar o crã, desmantelar Deixa tua roupa não, gente, do cuequinha, o jeito que você tava Tá, não, meu, pô Você não me trollou Eu tava dormindo, se a hora de ir, se a hora de vagabundo tá dormindo, né? Vai ter volta, pai Vai ter volta, pai? Vai Dá um beijinho aqui na menina, vem cá Vai ter volta Deu um cheiro na menina Deixa aqui, Valinho, dá um cheiro nele, hein Não, 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 não Vai, 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 vai Vai jogando na cama, joga esse puto na cama, vai Vai, beija o pescanso dele, pode beijar Tem mais força do que tu, viu? Vai, pode beijar o pescanso dele, beijar Que homem é esse, Brasil? Beija, pode beijar, beija o pescanso dele, lambe o vidro dele, pode lamber Ai Ai Vai Isso aí eu dei pra ir pra ir Eu dei pra ir a brincadeira na banheira com ele Eu dei pra ir na banheira, ele bava ele no cuncum Olha Se fudeu, meu tangoto, se fudeu, viu, mãe Cadê ele? Cadê ele tacando? Olha, tu não gosta de me trollar? Chegou tua vez E o mandeiro na conta dele Contra, 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 caridade É o seguinte Olha, eu não gosto de me trollar? Hoje eu dei um trocar ele, esse vagabundo do caralho É nóis Tamo junto, cheiro na pirula, é nóis Mete o dedo no like, afunda Tá bom, coloque? Galera, vai ter volta Eu sou um cara muito vingativo relacionado à trollagem Seguinte Tô pulando alguns vídeos Vai ter vídeos lá, ainda em Caipó Eu vim buscar minha prima, mano Aqui no Nordeste E essa casa onde ela mora atualmente Minha prima mora aqui, ó Tá ligado? Ó que top Mano, onde meu pai nasceu, velho Então minha prima mora na mesma cidade que meu pai nasceu Viveu até os 15, 18, não sei muito bem Tem história, tem essência E hoje minha prima tem um canal Já tá com 300 mil Tudo iniciativa nossa Então, mano, fico muito feliz, mano Quando as pessoas agarram as oportunidades E conseguem desenvolver o trabalho Então eu cheguei aqui hoje Eu quase me emocionei Ela falando, mano, hoje eu vivo do YouTube Tá ligado? E tipo, começou lá com a gente do zero E eu incentivando Vamos, prima, vamos gravar Você tem potencial E hoje ela é referência ao Nordeste Porque ela não deixa isso aqui morrer, tá ligado? Isso aqui faz parte da essência do Brasil Faz parte da essência do meu pai Faz parte da essência dela Vai fazer parte da essência dos filhos dela Que é uma geração que vai E vai conhecer o que é o Nordeste De um jeito diferente, né? Muita gente conhece o Nordeste De um jeito praia De um jeito bonito De um jeito isso, aquilo Ele tem esse lado Nordeste é essência Raiz Onde os passarinhos exóticos Tem escorpião ali hoje, mano Vem escorpião, as galinhas bravas É só essas galinhas puras, filho Tentei brincar com elas ali E elas quase me mataram, irmão Olha o tamanho das purezas Olha o tamanho da pata dela, irmão Elas correm atrás dos outros, filho Olha lá o tamanho da pata, filho O pata brava da porra, mano Não Ei, mole Essas galinhas vocês comem, hein? Também E não pega carinho por elas, não? Carinho? Ah Não, menino Pelas galinhas Tem não E vocês matam assim, não Pegou ali, macha Eu não Eu não tenho parada, não Mas mãe Então não vou gravar a prima, não Vai ter um vídeo específico aí Mostrando pra ela Então vamos pra cima, filha Macha Olha o tamanho das purezas, filho As patas nas galinhas, filho Nas galinhas puras, filho Puro suco do milho verde, filho As patas dela, filho Então é isso É essência, mano Tá ligado? Meu pai nasceu aqui, fella Meu pai viveu, tipo Hoje tá Mudou mil por cento do que era antes Hoje tem Tá ligado? Mudou, tem pisa Geralmente não tinha pisa Mudou 100% Então é a primeira Então vai ter vídeo específico aí logo menos Então você que quer Eu tô com alguns projetos malucos Que agora eu vou botar o shape Então até julho, mano É internado na musculação Lá no calabouço Mas depois do calabouço Final do ano Eu tô pensando em Deixa nos comentários Fideriza aí Pra saber o que vocês gostaram da ideia Comenta a ideia Meu canal não é só comentar crítica Ah, cremosinho Não comenta também Eu, cremoso Minha prima E mais algumas Cinco pessoas A gente Comprar ou alugar Não sei, mano Não sei como é que vai estar Depois de julho Um carro Hilux Que aguenta trampo Marcha E rodar o Nordeste Vai de ponta a ponta Começando lá em Salvador Pum Alagoas Sergipe Recife Pernambuco Fortaleza Ceará Macapá Mapá Amazonas Desce Goiás Goiânia E desce pro Sul Sudeste E aí, mano Um meizinho Rodando Marcha Único problema Que toda viagem, mano Comi baião de dois hoje Coisa pra caramba Deixa nos comentários aí a loucura Marcha, fellas Tamo junto E aí, gente E aí, gente Lesta E aí, gente